E vamos ver se hoje você vai conseguir, né, filho? Não! Não vai! Você tem que ser positivo, filho! Otimista! Otimista! Você vai fazer a mãe passar vergonha? Sim! Socorro! Eu fiz uma curva, você que voou aqui, assim, bateu em meu celular e caiu. É, tranquilo, é muito otimista. E eu não sei dirigir tanto no momento. É, eu vou lá se frio, ó. O Isaac gosta. A gente tá indo aonde, filho? Ah, pro dentista. Pro dentista? Drama! Por que que não foi animado esse pro dentista? Dramatizado. Traumatizado, filho! Deus do céu! É, foi com aquele bateu no dedo médio. Ah, é? O Isaac foi por uma vez só no dentista agora. né? Depois que se tornou maduro. Eu também não entendi, ó. Já tinha ido antes, mãe? Já, uma vez. Já tinha ido antes uma vez. Eu não sei, mãe. Chorou! O Isaac sempre chora. Ele tem um sério problema com barulho. Quando foi cortar o gesso, ele chorou por causa do barulho. Não, não foi. Não? É porque, pai, quando eu senti, eu achei que ia cortar o braço. Ah, você achou, né? Aham. A segunda vez, você também achou que ia cortar o braço? É. O Isaac tem um sério problema com barulho. Em casa, quando a gente faz muito barulho, ele também põe a mão no ouvido. Ele entrega com liquidificador, com aspirador, com a batedeira, centrífogas, enfim. E, pai, sabe a coisa que você vai furar, eu dei um pulo lá da vó. Exatamente, quando eu fui usar a furadeira, né? É, a furadeira. Meu Deus, se for furar concreto, assim, nossa! O Isaac tem três tipos de piripaque. E hoje, em outro. E esses dias, a gente foi no dentista, ele foi junto, daí a dentista mostrou como que ia fazer ali pra fazer a limpeza. Ah, já chorou por causa do barulho. E hoje, ele vai numa dentista especial de criança, né, mãe? Sim, pra ver se ela tem algum método diferenciado. Porque ele, graças a Deus, tá bem em dia ali, os dentezinhos dele. Só precisa fazer uma limpezinha, mas faz barulho. E daí, ele tem trauma de barulho. Vamos ver se hoje você vai conseguir, né, filho? Não. Ou você vai... Não vai! Você tem que ser positivo, filho. Otimista. Otimista. Você vai fazer a mãe passar vergonha? Otimista. 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 Socorro! Pai, vai você. Não, não vou. É você. Não. Pai, você deixa um dia que aquela... Se for eu, filho, eu vou te dar um matalheiro e vou falar pra dentista, pode usar a máquina aí, vai. Que horror. Ó, pai. Ó, pai. A dentista falou lá, a outra, falou que você tinha que usar aparelho. Falou, né? Eu já usei aparelho, graças a Deus, meus dentes já estão em ordem. Como é essa? Ah, ele vai por cima dos dentes, pra ir ajustando o dente, pro dente não ficar todo tornos. E coloque aqui no comentário como que tá aí na sua cidade, se vocês estão em lockdown, o que que tá fechando, pra eu saber, né? Sim. Então, vamos lá. E já já vocês vão saber como que foi a dentista avisar. Vamos lá, filho? Não. Não. Tchau, mãe. Meu beijo, pai. Tchau, mãe. Falou, eu tô lá, vamos ver. Lá de lá, filho. Tchau, sábio. Entenda que é pouco. Tchau. Tchau. Acabei de deixar eles, agora eu vou no mercado, pra fazer as contas. Vou mostrar pra vocês como que tá o mercado e lá que tá. O meu tipo de pão aqui tem de tudo que é tipo de farinha, de noze tradicional, mas não tem sem glúten. Assim fica difícil, hein? A gente tá dormindo. Tá bem grande, né, tia? Aqui, ó, só não pode fechar se uma tia se assusta, tá bom? Abre o máximo que eu conseguir. Tá bom? Vamos fazer um combinado? O que é? O nosso combinado é assim, ó. Se você sentir que tá incomodando, vai para as duas mãos no umbigo agora. Segura o umbigo com as duas mãos. Música Bem a tempo deu certinho o nosso cronograma. Agora eu vou pegar ela. Ela já deve estar quase ali na saída do mercado. Vou pegar ela. Música Papai! Oi! Ah! A mãe... Ah! Senta o filho. Senta o filho. É mais tranquilo. É tranquilo? O barulho pequenininho. Não é igual ao do gesso? É. Bem menos. É, não me assiste. Ah! Eu só dou uma limpezinha só. Deixa a mãe pôr o cinto e você já me conta como foi, tá? Tá. Vê o cinto certinho. Pai! Oi! Eu só dou uma limpezinha, mas não tirou o dente, porque eu não... Não tirou o dente? Não! Que bom que não tirou o dente, filho! Não! Isaac disse que só foi uma limpeza, mãe. Que não tirou o dente. Não! Que não tirou a bactéria! Ah! Bactéria! Tem um bichinho no dente? Sim! Bem pequenininho? Hum! Como que foi, mãe? Ah! Ele não chorou! Ele não gritou! Olha! Já estamos no lucro, hein? Não fez você passar vergonha? Não! Hum! Que bom, hein? Foi super tranquilo. E quando que tem que voltar agora? Semana que vem. Ah! Semana que vem! É só porque ele precisa terminar, né? Ah! Sim! Que bom, né? Que não passou vergonha dessa vez! Então, semana que vem tem mais, filho? Foi melhor que você imaginava? Não! Ah! Ah! Você achava que ia ser mais dolorido? Doeu alguma coisa? Não! Viu? Eu falei pra você que não ia doer! Vamos pra casa agora? Vamos! 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 Aqui! Aqui atrás está o lego, mas aqui! Acho que esse carro aí é maior que os outros, hein? Mas é porque é um caminhão, cara! É um caminhão! E ele tem um dinossauro? Deixa eu ver o dinossauro também! Ah! É um filhote de dinossauro! Ó, pai, você aperta! E aí, ó! Quando é que você faz? Assim, ó! Ele tem que ter... Deixa eu ver! Deixa eu ver a boca dele! Olha lá! Os dentes dele! Parece o teu! Deixa eu ver os teus dentes depois da... Tá limpo! A limpeza! Deixa eu ver se ficou bom os teus dentes! Deixa eu ver os teus! Hummm! Tá limpo o deles! O dele também, mas o teu tá mais! Deixa eu ver! Faz! Faz lá! Mostra os dentes! Ah! E você gostou do dentista? Sim! O que que você mais gostou do dentista hoje? Adesivo! Adesivo? Mas não tinha... Deixa eu ver aqui! Não tinha do Amaranha, papai! Então eu escolhi o Homem de Ferro! É, mas já é de zingadores, né? Você ganhou adesivo no dentista! Eu não acredito nisso! Que legal! É porque tem criança! Hummm! É dentista especial de criança? Sim! Ah! Eu... Tomei estado onde é do Amaranha e do Amaranha voando! Ah! Você vai colar onde esse adesivo? Teu caderno? Hummm! Depois a gente descobre e mostra pro pessoal, né? Sim! Eu vou colar em algum copo que é sem nada! Hummm! A mamãe já tá fazendo café lá? Sim! Ali! Olha lá a mamãe fazendo café na cozinha! Do Big! Do Big! Do Big! Nossa! Nós vamos pra casa do Big! Você tá fazendo propaganda no mercado aí, filho? Sim! Ele tá te pagando? Paga nós, fala! Paga nós, filho! Vamos tomar café lá daqui a pouquinho? Sim! Você vai tomar café ou Nescal? Nescal? Acho que eu sou adulto! Ah! Sou adulto que toma café? É! Ah! E o adesivo? O adesivo, acho que não dá pra colar no café! Eu só colo em um negócio que é sem nada! Você colou no nada? Ele ficou voando? Pessoal, eu tô me arrumando pra um vídeo de quarta que vai ser muito legal! E se vocês não querem perder, se inscreve e compartilha com seus amigos! E se vê no próximo vídeo! Tchau! Tchau!